Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. No vídeo de hoje vamos ver um menu com lógica circular, vamos iniciar o nosso sistema de menus no robô US2, vamos fazer uma interface HM bem interessante. Eu vou criar com vocês agora o princípio desse menu e será uma lógica circular, que nada mais é do que um menu que nós vamos mudando de tela para tela. Quando chega na última, volta para a primeira. E esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br e confira todos os produtos, kits de robótica, kits de desenvolvimento, ferramentas, componentes, muita coisa interessante para você. Primeiro o link da descrição, já faça o seu cadastro. Sempre confira na descrição do vídeo, clicando em mostrar mais. Temos os nossos outros canais que precisamos da sua inscrição também, para acompanhar o máximo de conteúdo. Então confira todos, clique em inscrever-se, marque o sininho para notificações, inclusive nesse canal aqui, já deixando aquele like no vídeo para nós, beleza? Vamos para a aula, segura aí! Estamos aqui com o simulador e vamos criar um menu com lógica circular para aproveitar ao máximo o nosso display LCD. Eu vou pegar aqui Labels e vamos definir o seguinte, eu quero um botão que avance no menu e outro que retroceda. Por enquanto, vamos ter esses dois botões e vou pegar aqui o RB2 e o RB3. Vamos colocar aqui, pode ser menu mais, qualquer coisa modificamos o nome aí, mas por enquanto vamos deixar assim, menu mais e menu menos, para avançar ou retroceder RB2 e RB3. Então é interessante que um menu de lógica circular, criamos ele de forma que possamos adicionar novos menus no futuro, por exemplo, no nosso software. Inicialmente, para o robô S2, podemos pensar nos seguintes menus, por exemplo, um menu inicial que demonstre se o robô está se comportando de forma autônoma ou manual, está para o comando manual com rádio controle, um segundo menu que mostra o status da bateria, ainda temos que implementar esse sensor pró-proceptivo para medir a tensão da bateria, é importante termos essa medida, saber qual é o percentual da bateria e temos também o nosso sensor de temperatura que já está pronto. Então, por enquanto, seriam esses três menus, mas vamos tentar criar uma estrutura em que possamos adicionar outros menus no futuro. O software está aqui e vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável do tipo int, chamar de menu control e vamos iniciar ela em 1. Vamos configurar como entrada os dois botões, então, o Trees B. O Trees B tem que ter o seguinte valor. Aqui são os bits de inversão, então, são saídas, aqui só estamos usando para gravação por enquanto, então, seria 1, 1, 0, 0, 0, portanto, C. E aqui seria 1, 1, o Trigger é uma saída, então, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, aqui é C e aqui o 1, 1, 0, 1 é D, C, D, Hexa. Configura IOs do port B. E vamos inicializar o port B com o mesmo valor. Inicializa port B. E aí precisamos de uma função para a leitura desses botões. Void BT Read. Vamos chamar assim. End BT Read. E aí precisamos de uma função para a leitura desses botões. E no mapeamento de hardware, que ainda não temos aqui. E aí depois as coisas vão se juntando. Lembrando que já temos um software que vai rodar no mesmo 877A e será responsável pelo controle autônomo do robô S2. Temos que lembrar disso. Mapeamento de hardware. Mapeamento de hardware. Define. Menu mais. RB2. Menu menos. RB3. Também vamos precisar de uma variável para flags. Então podemos declarar com char. Vamos chamar de flagsA e vamos inicializar em 0. E vamos dar nome. Flags auxiliares também com define. FlagsA.B0. Então o bit 0 das flagsA será o menu mais underline F. A flag do botão menu mais. E define flagsA.Bit1 será do menu menos. Show. Leitura dos botões agora. Se o botão menu mais for pressionado, menu mais flag será setado. Aqui eu inverti. Na realidade é assim galera. Beleza. Agora sim. Se a flag estiver setada. Se o botão for solto e a flag setada. Então dois ex-comerciais para a lógica aí. Eu limpo a flag. E aí. Para a lógica reiniciar. E o menu control será incrementado. Show. Então já temos a leitura do botão. Pressionei o botão. Pressionei o botão. Seto a flag. Soltei o botão. Flag setada. Eu efetuo a minha tarefa. E limpo a flag para a lógica voltar. Então aqui é a lógica de clique e soltar. Com isso. O nosso botão. Já não terá mais o problema de balsing. Pois eu clico e solto. Então eu efetuo. A ação que eu quero. E agora é simples. Menu. Vamos criar aqui uma função de menu. Void menu. Então eu estou programando em tempo real com vocês. Procurando fazer um pouco rápido aqui. Pois é um conteúdo que nós já conhecemos. Switch menu control. And switch. Case 1. Aí vamos chamar uma função. Que mostra se o robô é autônomo ou manual. Aí você pode definir aqui nos cases. Então vamos chamar essa função. Auto. Man. Case 2. Bat. Check. Status da bateria. Case 3. Temperatura. Que já existe. E por enquanto é isso. Lembrando que. Temos que colocar um break aqui. Para interromper. O laço switch. Sempre que uma função for selecionada. Vamos criar aqui o auto menu. Sempre declarando o protótipo. Então aqui temos já. Void menu. Como protótipo. Auto menu. E. Bat. Check. Que serão a princípio do tipo void. Não vão retornar nada. E aí rapidinho. Já criamos um sisteminha de menus. Temperatura. Não vamos mais chamar no loop infinito. Loops infinito. Por enquanto. Vamos tirar essa taxa de atualização aqui. Loop infinito. Fica só com o menu. E vamos criar aqui. Então as duas funções que faltam. Só que. Não vou trabalhar nelas hoje. Então hoje a. Intenção era iniciar esse menu de lógica circular. Para você ver como é simples. E que você pode adaptar para outros projetos também. Então vamos dar um control C aqui. Control V. Só vamos escrever alguma coisa. Então. Auto. Barra manual. Para sabermos que estamos mudando de menu. E por fim. O nosso. Bat. Check. Que vem aqui. Control C. Control V. De novo só o texto. Vamos colocar bateria. Por enquanto. Isso tudo podemos mudar. Hoje é só para o teste mesmo. Vamos colocar aqui. Assim. Então compreenderam galera. Como é simples. Na função de menu. Temos um switch. Que verifica a variável menu control. Que começa em 1. Será que a gente inicia em 1? O case 1 será o processado. Pois estamos chamando o menu no loop infinito. Case 1. Primeiro menu que queremos. O auto manual. Se você quiser. Você só troca aqui. O case. Para o seu menu. Se quiser que o. Temperatura seja o primeiro. Só coloca o temperatura aqui. E modifica. Conforme você precisar. Vamos incrementar aqui. Na leitura dos botões. E aí. Dentro do menu. Vamos limitar a menu control. Se menu control. For maior que 3. Menu control. Igual a 0. A 1. Volta para o 1. E aí está a nossa lógica circular. Passou de 3. Ele volta para o 1. E aí. No futuro. Podemos colocar um define. Por exemplo. Chamar aqui de. Menu. Então o número de menus. Então eu quero 3 menus. Lá no define. Eu coloco 3. 4. 5. 10. 15. Por enquanto vamos deixar em 3 aqui. Eu acho que já está funcionando. Para o botão mais. Vamos ver aqui. Compilar. Temos um erro. Temos um erro aqui. BetCheck. Void. Vamos ver aqui. Se é só. A questão da chamada. Da função. Se há. Ah sim. Aqui é void. Por isso. Por isso. Faltou o tipo da função. Compilando. Tudo certo. Agora vamos. Descomentar aqui. Compilando. Tudo certo. Carregando o X. Falta acrescentar o nosso botão. E o hardware. Por enquanto eu vou utilizar um pull-up externo. Mas como estamos no port B. Podemos. Utilizar aí. O recurso dos pull-ups internos do processador. Por enquanto vamos deixar assim. Então a lógica é. Botão pressionado é zero. Botão solto é um. Ele já fica pronto. Para os pull-ups internos. Copiar aqui a label. Tudo certo. Dar um play. Auto manual. Clico aqui. E. Não mudou. Faltou alguma coisa. Claro. 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 Faltou chamar a função. Aqui dos botões. Em tempo real. A programação. É isso aí galera. Lendo os botões agora. Assim no loop infinito. Deve funcionar. De volta aqui. Play. Auto manual. Teste de bateria. E termômetro. Que está medindo 26.39. Então veja que o menu do termômetro. Já está totalmente funcional. Por isso que isolamos naquela função de termômetro. Já de temperatura. Função de temperatura. Que aí no sistema de menus é muito simples. Você cria as funções específicas. Depois teremos a leitura da bateria. Voltou para o auto manual. Função de leitura da bateria. Você vai criar uma função específica para ler a bateria. E aí. Está tudo pronto. A estrutura já está pronta. Para acrescentar estas novas funcionalidades. E você pode sempre trabalhar assim. No seu sistema de menus. E no seu robô. Veja que ainda tem uns bugs. A serem corrigidos. Por exemplo. Aqui ainda estamos vendo. O valor de temperatura. Mas se eu atualizar o termômetro. Não modifica. Só que eu não estou fazendo a manutenção. No display aqui na linha 2. Por isso. Ele fica registrando o último valor. Da temperatura. Entendeu? Então aqui. Voltei para o termômetro. Ainda temos caracteres vazando aqui. Isso também é fácil de corrigir. Mas voltei para o termômetro. Ele atualizou. Voltei para o primeiro menu. Mudo a temperatura. Ele não muda aqui. Pois ele ficou. Aquele último registro. Então agora. Chamando a função temperatura. Ele atualiza. Para o valor atual. Por hoje é isso. Tentei ser rápido e direto. Para você entender a lógica de um menu circular. E aí aos poucos. Vamos acrescentando as funcionalidades. Ao nosso robô S2. Trabalhando nesse hardware. Setor B do sistema embarcado. Dúvidas? Comentários aqui embaixo. E é claro. A sua opinião sobre as nossas videoaulas. Sempre. Esse foi mais um Usina Robots. Deixe aquele like no vídeo. Inscreva-se no canal. Para não perder nada. Marque o sininho também. Para acompanhar as notificações. Sempre que sai um vídeo novo. Você é notificado. E você assiste em primeira mão. Cursos, séries, projetos, tutoriais. Porque isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Também nos sigam nas redes sociais. Aquele abraço. E até a próxima.